E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui para mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou te passar 4 dicas simples que vão melhorar seus lucros nas apostas. Então fica comigo até o final do vídeo porque cada dica é importante para que aumente a sua lucratividade nos investimentos esportivos. Mas antes de eu passar as 4 dicas para vocês, quero pedir que vocês deixem o like no vídeo, deixem o gostei, se inscrevam no canal. Mas 70% das pessoas que assistem os vídeos aqui não são inscritas, então é importante que você se inscreva, se inscreva, deixa o like, me segue lá nas redes sociais também para você não ficar limitado aos conteúdos aqui. Eu posto muita coisa no meu Instagram, posto muita coisa no meu Telegram também, entra aí nas minhas redes sociais. Vamos lá para o conteúdo. Primeira dica que eu deixo para vocês, não aposte com o básico, não aposte somente com o que você conhece. Faça uma pesquisa rápida sobre os jogos, quanto mais informação tiver, melhor, mas é importante que você pesquise sobre as equipes, sobre os jogadores, estatísticas, lesões, desfalques, fatores esses que possam influenciar no resultado. Quanto mais informação você tiver, melhor, então faça uma pesquisa. Tem gente que aposta só por estatística, mas é uma estatística aprofundada. Tem gente que aposta só por informação, porém, ele é conhecedor realmente ali e tem acesso à informação de forma facilitada, rápida e eficiente. Então, seja lá qual for o caminho que você for trilhar, é importante que você conheça. Segunda dica que eu deixo para vocês, gerencie bem a sua banca. Tenha uma boa gestão de banca. Aqui no canal eu tenho vários vídeos falando sobre gestão de banca. Se você ainda não entende, eu vou falar uma breve informação sobre isso. Primeira coisa, você vai apostar ali 1%, 2%, 3%, 4%, no máximo 5% da sua banca em cada jogo. Manter um padrão, porque isso é importante. Não é para você ganhar mais dinheiro. Quando você faz gestão de banca, não é pensando em ficar rico. A gestão de banca é para você não quebrar. Para você conseguir superar períodos difíceis, de sequência negativa, de bad runs, de heads, e você conseguir lidar com isso mais tranquilamente. Gestão de banca é importante. Manter um padrão e não saia desse padrão de investimento. Você vê uma oportunidade melhor, você coloca um pouquinho a mais ali dentro dos 5%. Você vê um investimento padrão que você sempre vê 1%, 2%. Fique sempre nisso. Não fuja desse padrão de investimento, porque senão isso te atrapalha. Você apostar num time, apostar muito e perder. Quando você for apostar pouco num time e ganhar, aí você vai ter que trabalhar bastante e acertar muito para que você consiga recuperar esse dinheiro perdido. Então, a segunda dica é essa. A terceira dica. Aposte com disciplina. É muito importante que você tenha disciplina dentro das apostas que você faz. que você não se leve, por fatores que você não utiliza. Então, você tem a sua metodologia, tem os seus critérios. Siga aquilo ali à risca. Um fator externo aqui, fulano, disse que esse jogo aqui vai bater acima de 2,5. Mas e aí, esse critério você utiliza sempre ou é uma coisa aleatória? A aleatorialidade nas apostas vai te prejudicar. Então, mantenha a disciplina, tenha sempre um plano claro e siga esse plano à risca. Não queira apostar por intuição ou por paixão. Haja sempre na razão. Essa é a terceira dica que eu deixo para vocês. E por último, explore diferentes tipos de apostas. Não fique militado ali ao mercado de resultado no 1x2. Trabalhe em handicap, trabalhe em overgols, trabalhe em escanteios. Estude o mercado de cartões, de rendimento de jogador, finalização, chute a gol. Porque aí, você conhecendo todos eles e planilhando tudo, você vai identificar onde você tem uma assertividade maior. Onde você consegue aproveitar melhores oportunidades. Então, não fique limitado ao mercado de resultados. Aposte em gols, aposte em under. Planele tudo e depois veja onde é que você está sendo mais lucrativo. A partir daí, com certeza, com essas quatro dicas que eu deixei para você, com certeza seus lucros vão melhorar. Se você tem alguma coisa para acrescentar a esse vídeo, deixe nos comentários. Me segue no Insta, me segue no Telegram. Se ainda não tem conta na casa de apostas que eu utilizo para realizar minhas apostas, ou aposta ganha, abre aí o link que está na descrição. Tem 100% de bônus até 200 reais. É uma casa regulamentada que vai continuar aí. E é que é uma casa muito eficiente também no pagamento. Paga rápido. E nunca deixou de pagar os seus clientes. Então, abre sua conta no aposta ganha também. Beleza? Valeu, tamo junto e até o próximo vídeo.